A primeira bateria é um Audi policiano, na Estrada e não consegui passar nenhum Audi 1. Poderia escolher um lugar melhor para fazer esse lugar. Eu estou feliz de começar bem, com uma vitória, independente do que eu fiz lá dentro, pra mim uma vitória em casa dessa forma. E manter o foco para o próximo, porque o campeonato apenas começou. Você conseguia ouvir o barulho que a torcida fazia, cada um na desapegada? Com certeza, não tem como eu ouvir a galera vibrando, torcendo e empurrando nós dois silêncios lá dentro. A minha bateria em específico é o mais realmente melhorante, mas o campeonato vinha com poucas oportunidades e ainda bem que a minha bateria conseguiu curá-las. Boa, eu estava no lugar certo na hora 7. O campeonato sempre deve ir para a direita, não teria a mesma eficiência e, graças a Deus, a irmã de Dábado abençoou mais uma vez e mandou a palavra, só a Deus. Tchau, tchau.